Porque o sacerdote de Deus não pode aceitar ficar na mão de nada, nem de ninguém, e muito menos ser dominado pelos outros ou por algo. Quem é sacerdote do Deus Altíssimo? Quem serve ao Deus vivo? Quem é o próprio sacrifício no altar? E sobre isso vamos falar mais ao respeito? Mas quem é sacerdote do Deus Altíssimo? Possui os céus e a terra. Agora pensa comigo, com a bênção de Melquisedeque aconteceu o que aconteceu? Agora imagine você e eu, você sendo abençoado pelo próprio Senhor Jesus, porque é isso que vai acontecer domingo. Ele vai usar as nossas mãos para passar para vocês a mesma bênção que Ele nos otorgou em seu nome, por meio da sua palavra e do seu espírito.